Agora vamos às informações do Internacional. O time Colorado está encaminhado para o jogo treino de amanhã, o primeiro teste dessa intertemporada. E quem nos atualiza com mais informações direto de São Paulo é o repórter Bruno Flores. Vera Armando, aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, o Colorado realizou o seu quinto dia de treinamentos. O técnico Odair comandou um trabalho em que ele dividiu o grupo em três times e pediu para que o time titular, formação repetida em relação à última terça-feira, marcasse pressão sobre a defesa do time adversário. A escalação titular que o Odair repetiu, composta por Marcelo Lomba, Zeca, Roberto, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Rafael Sobbs no comando de ataque. O Internacional, à tarde, fez apenas trabalhos físicos na academia. O Inter se queria fugir do frio, Vera Armando, conseguiu aqui em Atibaia. Temperatura essa semana toda na casa dos 25, 26, 27 graus. Bem diferente aí de Porto Alegre, né? Inclusive, nós voltamos aos estúdios da TV Pampa em Porto Alegre com você, Vera Armando. Alegre com você, Vera Armando.